Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Aterro da Vida, seu Caio. O vídeo agora é um vídeo de FD, de mangá. O mangá da vez é a Zumanga Dayo, uma mangazinha bacana pra caramba. Ele é a Forkoma. Forkoma é tipo tirinha de jornal, quando você tem tipo tirinha de garfo, tirinha de Snoopy, no caso de Peanuts, ou uma falda. São tirinhas de quatro quadrinhos e uma historinha fechada nos quatro quadrinhos. Então a Zumanga Dayo faz isso, é um Forkoma. Logicamente tem alguns capítulos que são histórias inteiras, não é limitado a esses quadrinhos. Ele é lançado em mangá e não em jornal, então ele tem uma continuidade muito grande de um quadrinho pro outro. São vários, digamos, arcos. Ah, um quadrinho aqui, depois o quadrinho meio que continua, meio que não continuando no outro. Na verdade, continuando mesmo. Vai continuando e são pequenos arcos de eventos cotidianos das alunas de uma certa escola, que é... Eu não lembro o nome agora, mas a Zumanga Dayo. Então tem aqui o volume que eu li, da Newpop. São quatro volumes, vou passar um pouco pra dizer melhor. Uma encadernação genial, adoro Newpop. Por um preço muito bom, cara. A Newpop é a editora mais legal que tem. Não tem, não adianta. Esse aqui custou R$14? Não, custou R$17. Não vou arredondar, né? R$17,00 mais ou menos. R$17,00 nessa qualidade aqui, cara. Tem mangá da Panini que custa R$25,00, R$26,00 e é aquelas porcaria de jornal, né? Então isso aqui é mangá de verdade. Falando de maneira de encadernação e tal. Aqui o volume 2. Com a Chiyoshuna na capa. E a contra capa com a Sakaki. Sakaki-chan. A capa também. Volume 3. Se eu lembrar o nome da personagem, eu falo. Se eu não lembrar, eu não falo. Animo Sakaki. Que é a nossa... Ela é a Kyugei mais destaque no mangá. É uma das que é mais bem trabalhada os arcos dela dentro do mangá. E essa aqui é a... Não é a Tomo. É a Osaka. Vou chamar ela de Osaka. Que é o apelido dela. Osaka. Ela veio de Osaka, né? Ela é estudante transferida. E tem o estereotipo de Osaka com o sotaku de Osaka. Ela é Osaka. Osaka Osaka. E aqui é a Tomo-chan. A de óculos é Yumi, se não me engano. E a Osaka na capa. A Sakaki, a Chiyo-chan e a esportista. Eu não vou lembrar o nome agora, mas daqui a pouco eu vejo. Qual é o nome dela. Então, esse é o mangá. O traço é bem bobo. Vocês podem ver, né? É um traço simples. 4, 4, 4, 4. Um total, né? Ele é lido de baixo pra cima, como é normal. E, tipo, histórias bem divertidas. Bem cotidianas, escolares. E tem as professoras também. Duas professoras que são hilárias. Ao gravar a tela pra vocês, a gente vai debatendo também junto com o chart do Manimalist. Porque ajuda, né? Esse mangá, ele tem quatro volumes. 69 capítulos. Terminou e começou... Começou, no caso, em janeiro de 99. Terminou em março de... Março de 2012. 2002. Perdão. Marguergi. Errei. Foi mal, hein? Tem histórias paralelas aqui. Que eu não sei quais são. Que eu não li. E também é mangá. E é três volumes. Deve ser a mesma autora, né? Então, ele tem uma continuação. Ele tem uma continuação. E foi lançada em 2009. E não conheço, desconheço, nunca li. Trabalha um pouco mais com alguns outros personagens. Com algumas outras histórias cotidianas. É que esse Azuma Gadaio, ele começa no primeiro ano do colegial. Ele vai até o terceiro ano do colegial. Esse aqui, eu não sei. É um especial, né? Ele celebra. Mas eu não sei se ele sai dessa vibe colegial. Eu acho que ele fica, né? Então, é apenas histórias mais extras. Histórias bônus. Desse período de vida das protagonistas. Então, temos aqui as personagens. A Ayumu, que é a Osaka. Eu gosto de chamar de Osaka. Sakaki. A Ayumu, ela tem um estereotipo bem legal. Ela é a preguiçosa, a voada, a mundo da lua. Só que ela é a mundo da lua dark. Ela é extremamente medonha. Assim, ela é a personagem mais, sei lá, zoada, assim. Dá medo dela. A Osaka, ela é muito psicopata, assim. Tem umas vibes muito assassina. E é um assassino muito sem noção. Porque ela tem cara de nada. Então, é bem interessante essa personagem. É a estereotipo do vazio, assim. Da menina voada. Bobinha, mas meio que sem noção. E ao mesmo tempo, extremamente genocida. Ela é bem medonha. Mas ela é legal pro caralho. A Osaka, que é o estereotipo da menina alta, grande, esportista. Mas que gosta de coisa fofinha. Igual de animais e bichinhos. E cara, ela é muito fofinha. A Osaka, que é um amor de pessoa. Tanto que ela tem um arco. O único arco, o único personagem que tem um arco realmente finalizado. E que realmente mostra, assim, um contexto, um desfecho para além da sua vida cotidiana. Acaba sendo ela. Ela tem o arco do gato. Ela, toda vez que ela vai tocar um gato, ela é mordida pelos gatos. É como se fosse um inimigo natural. Os gatos mordem ela. Aí ela tem amizade com o cachorro da Chio-chan. É o Tadakishi. E ela tem só isso. Ela só consegue lidar com o cachorro. Só que depois de um arco lá na praia. Numa viagem. Não é na praia. É uma viagem pra Kyushu, se eu não me engano. Ela vai pra uma ilha. E essa ilha tem um gato selvagem. E esse gato selvagem, em vez de ser selvagem, ele não é selvagem com ela. É bem engraçado. E daí, finalmente, deu o desfecho do arco dela. Não vai ter spoiler aqui. Mas é muito importante dar esse spoiler. Porque o desfecho é muito fundamental mesmo. Tanto que ela é a única personagem que a gente sabe a profissão no futuro. Na verdade, duas. A gente sabe que a Kagura vai ser esportista. E a gente sabe que a Sakaki vai ser veterinária. Os outros personagens a gente não tem a mínima ideia. A Chio-chan a gente sabe que vai fazer intercâmbio. Porque ela, a Chio-chan, indo pra Chio-chan agora. Ela é uma menina de 10, 11 anos. 10 anos. E ela é muito inteligente. Então ela tá no primário, só que ela é jogada pro colegial. Ela pula vários anos. Ela é tipo uma pessoa de 1,30m. Em volta de um monte de colegial. E ela tem 10 anos. E aí a piada é essa mesmo. Ela ser um gênio. A Chio-chan é um gêniozinho. É bem legal. Personagem fofinho. Toda infantil. Mas ao mesmo tempo extremamente inteligente. Muito carismática. Zoada o tempo inteiro. Pela Tomo-chan. Por todo mundo ficar zoando com ela. E a Chio-chan é legal pra caramba. É o núcleo mais carismático do mangá. Ela é a personagem que mais é gostável. E a Tomo-chan. A Tomo, cara. A Tomo é a Yankee. É a porra louca. É a zoeira. É a personagem sem noção do caramba. Que fica fazendo bagunça. Explodindo coisas. E ela é muito louca. Ela só faz bosta. Ela só faz bosta. Ela é tontona. Burrona. No sentido de colegial. Que não estuda muito e tal. Impulsiva. Sem noção. Ela é tipo... Faz par muito com a Osaka. Com a Yumo. Só que ela é um par de que... Ela é a destrutiva. E a Yumo é a... A sei lá. A... Bem... A bobona. Sabe? Faz um esquema mais ou menos assim. O par com ela. Ela sempre tá zoando com todo mundo. Sempre fazendo besteira. Sempre se lascando. Ou ferrando com as pessoas ao redor. É bem interessante. Aí o Kari é a professora. De uns vinte e poucos anos. Toda errada. É a professora... Egoísta. Mesquinha. É tosca. Assim. Que faz altas cagadas. Enche o saco de todo mundo. Zoa a cara dos outros. É invejosa. É muito divertida. Mas é toda errada. É o protótipo da professora... Tosca. Entendeu? A Kagura. Ela entra transferida. Ela deu uma outra sala. Depois no segundo volume. Ela começa a participar da sala... Do colegial da galera. Aqui que tá na mesma sala. Aqui. Essas todas aqui tão na mesma sala. E a... E o Kari é a professora responsável. A Kagura. Era da sala da Minamo. Que é a melhor amiga da Yukari. Que é o contrário da Yukari. É romântica. Certinha. É... Ponderada. Gentil. É tipo um amor de pessoa. Assim. É o professor nota 10. Aquela é professora de educação física. E a Yukari é a professora de inglês. E daí a Kagura é da classe da Minamo. E depois ela acaba indo pra classe da Yusaki. Porque... A Yusaki tem uma rixa com a Minamo. Que é... Que é vencer os festivais esportivos. Então ela quer tirar a rivalidade. Quer tirar a rivalidade. Quer enfraquecer o time da Minamo. Então ela rouba a Kagura pra sala dela. Tem uns esquemas assim também. Aí tem a Koyomi. Acho que errei o nome dela. Ah não. Falei certo. Era Yomi o nome dela. Então a Koyomi. Que é a menina nerd. Certinha. Com problema de autoestima. Com problema de peso. Que ela engorda com facilidade. Ela é a mais neutra. A mais sensual. A mais esquecida. Escanteio de todas. De todas aqui. Ela é bem anapática. Mas ela é bem largada de lado. Ela é tipo a pessoa estruturada. A pessoa coesa. A pessoa coerente. Entendeu? Ela é o ser humano mais próximo do ser humano verossímil. Pode ser assim. Então ela é bem assim. A Kagura ela é esportista também. Só que ela é muito parecida com a Tomo. No sentido intelectual. Ela é bem tontona. Só que ela é muito honrada e competitiva. Então ela sempre tá pedindo pra Sasaki competir com ela. É a rival dela. Porque a Sasaki também é esportista. Entre aspas. É boa de esportes. E sempre ganha da Kagura. Em todos os esportes. A Sakaka também é muito alta. Ela tem 1,80m quase. Pouco menos que isso. E a Kagura não é tanto. Então tem todos esses esquemas também. A Kagura é boa em natação. E a Sasaki é boa em todos os esportes. Acho também. Natação não tanto. Mas em todos os outros ela é muito boa. Então tem todo esse esquema. Então ela é aquela personagem que tá ali mais de suporte também. Não é tão direto dentro do contexto. Com a Koyomi também. Então quem aparece mais é a Tio. A Osaka bastante. Principalmente a Sasaki. A Sasaki tá em todas. Quase todas. A Tomo. Porque ela leva a zoeira nas costas. E tá sempre ali também. A Minamo. Fazendo contraste com toda a turma. Também é bem legal. As interações quando a Minamo aparece. É porque ela também, junto com a Koyomi, ela é o centro de coerência da série. Onde o personagem é mais decente. Mas menos tosco. O pai do Shio. Da Shio. O pai da Shio é zoado. Por quê? Ele é um gato. Mas ele não é um gato de verdade. É que a Sasaki. Asakaki. Tá falando o nome errado? Não sei. Asakaki. Sonhou. Em uma das tirinhas. Que o pai da Shio era um gato. E pegou. E tipo. Toda vez que aparece o pai da Shio. É representado por um gato. É muito divertido. As piadas com a Shio. São as melhores. Assim. A Shio. Ela é a zoada. 100%. Toda vez que ela é zoada. Toda vez que tem alguma coisa em relação a ela. É muito engraçado. E o Kimura. É o último professor. Kimura. É o nerd estranho. Bizarro. O Rikomori. Casado. E tendo filho. Mas é que é um pervertido. Que gosta de colegial. E fica falando bosta. O cara é sem noção ao extremo. Assim. E é hilário. Mas é muito retardado. Mas é muito escroto também. É hilário e escroto ao extremo. É repulsivo. O Kimura é repulsivo. Ele fica olhando as garotas. Ele quer que elas usam shortinho. Ele quer que elas usam maior. Ele fala isso na cara. De pau. Ele fica quase assediando as garotas. Ele é bizarríssimo. Assim. Mas é muito engraçado dentro do contexto do manga. Mas é muito bizarro. Mas é legal. E esse aqui é o núcleo. De personagens. São todos mesmo. Que aparecem. Tirando a Kaorin. A Kaorin é a menina que é apaixonada pela Sakaki. Ela ama a Sakaki. Tipo o amor da vida dela. Só que ela fica muito pra escanteio no mangá. No mangá. No anime não sei. Mas no mangá sim. No anime eu vi. Mas não lembro. E cara. Ela quase não aparece mesmo. Ela é um personagem bem coadjuvante. Infelizmente. A Kaorin é chutada pra lado. E ela é divertidinha. Você fica a menina meiga. Apaixonada. É bem assim. Bobinha também. Não tem nada de destaque nela. Aí tem essa nova edição aqui. Que não aparece. E... Eu não li. Eu não sei o que acontece. Mas a Kaori tá aqui. Kaori aparece aqui. Quem não aparece aqui é a professora amiga da Yukari. Foi jogada pra escanteio. Mas tudo bem. A Kaori ela ficou um bom tempo na sala da galera aqui. Mas depois ela foi jogada pra outra sala. Então é a vida-vida. O dia-a-dia no vida-vida. É o dia-a-dia no colegial. É... Do... Das garotas, né? É... Nos mangadayô. Tem arcos dos mais diversos. Histórias das mais diversas. Piadas das mais diversas. Com viagem. Com prova. Com eventos dos mais diversos. Não tanto afetivos. Porque não lida muito com afeto romântico. Mas coisas do cotidiano. Não lida muito com coisas complicadas nem nada. É tudo... Um monte de bobeira, assim. É um anime que fala sobre nada. É... As piadas mais bobas. Mal encaixadas. E... E às vezes sem graça mesmo. Mas que só faz sentido e graça por causa da constância. Por ser uma coisa constante. Por ser atmosférico. Por ser imersivo. O mangá te ganha. Ele te ganha de verdade. Você não sai do mangá. O anime também é muito bom. Eu recomendo demais o anime. Eu acho que eu vi há muito tempo. Mas eu não lembro. Mas eu vi em DVD ainda. É um anime antigo pra cacete. De 2002, né? Então... Ele foi lançado quase depois da publicação final do mangá. Não. Tava lá. Foi lançado quase que junto quando o mangá acabou. É. Foi lançado quando o mangá acabou. Então eu não sei até onde ele adapta. Não sei o que ele adapta. Mas logicamente ele não é um anime for coma, né? O anime ele tem um episódio inteiro. Então ele vai trabalhar várias piadas internas. E vários desenvolvimentos que vão muito para além do mangá. Mas é muito interessante. Assim, em todos os sentidos. Esse mangá é muito bom. O humor. Logicamente que tem que ser humor, né? Porque tem que levar nas costas. O desenvolvimento dos personagens. Os arcos individuais. As dificuldades. Os traumas. Os conflitos. As piadas internas. Tudo é muito divertido. Mas é muito curto também. Porque cada arco é meio que quatro quadrinhos. E às vezes comba com mais alguns outros quadrinhos. E são vários arcos com várias interações entre os protagonistas. Entre todos esses pessoais aqui. Pessoas aqui. Todos esses personagens. Então recomendo mesmo Azul Mangá Dayo. Ótimo mangá. Bom preço. Boa encadernação. A tradução também tá bacana. Não vi nenhum erro. Nenhum erro da New Pop. E vejo o anime também. Aqui Nishijou. Fazendo piada. Então. É realmente um precursor. Desse estilo de anime. Junto com Sakura alguma coisa. Claro, o outro anime que também fazia. Esse tipo de piada. Não lembro o nome agora. Mas era da mesma vibe do Azul Mangá Dayo. Fazia piada com Haruhi e outras coisas. Eu não vou me lembrar agora. Mas enfim. Realmente bacana. Bacana demais. E é isso. Essa é um review. Não tem muito mais do que dar detalhe. Eu realmente recomendo. Leiam o scan se não puderem comprar. Porque vale a pena demais. O anime também vale a pena demais. Se puderem baixar. Baixem e vejam. É muito bom mesmo. Embora seja um anime antigo. Não sei se é fácil de achar. Não sei se tem legenda também. Meio complicado. Porque o anime é velho. Mas boa sorte. Com isso aí. É um anime referência. Com certeza. E é hilário. O que fazem em todos os momentos do mangá. É bem divertido mesmo. Dá pra negar. Então eu vou cortar aqui. Gravação da tela. Me despeço por aqui. Esse foi um review de mangá. Da vez. O próximo mangá vai ser Dororo. O Leandro Dororo do Osamu Tezuka agora. E é um mangá interessante. Vou comparar um pouco com o anime também. E é isso aí. E são quatro volumes também. Lançado também pela Neopop. Acho que é isso. Bom, é isso pessoas. Não vão me enrolar mais não. Acabando por aqui. Falou. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E é isso aí. Até mais. E é isso aí.